Hoje uma noite muito especial, principalmente para as crianças e também para a população aqui do município de Rolim de Moura, aqui no supermercado dos Irmãos Gonçalves, no IG, como muitos conhecem também. Uma história, enfim, era uma vez. A gente vai conversar com a Petty Cristina, que vai falar um pouco mais dessa apresentação aqui hoje. Petty, uma apresentação com várias crianças, enfim, qual que é o objetivo realmente dessa apresentação aqui hoje? Bom, o nosso objetivo, a parte inicial é um pouquinho da história de Rondônia, né? A gente ama de paixão. E também está mostrando o meu trabalho para a cidade de Rolim de Moura. Agora, era uma vez, né? Fala um pouquinho desse nome, desse título, na verdade. Era uma vez, é uma história que conta desde a chegada dos imigrantes aqui, né? No nosso estado. E alguns ficaram, outros se foram, né? É a primeira parte. O restante é uma apresentação de dança, mostrando o trabalho que a gente teve durante esse ano. Que não foi fácil, por causa da pandemia, né? Eu creio que a classe mais afetada é a artística. Então, foi um ano bem difícil para nós, mas a gente está tentando mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A gente vê que as crianças estão eufóricas aqui, né? E muita criança, na verdade. Como é que é trabalhar com essas crianças? Apesar de ser um ano difícil, mas conseguiu fazer um bom trabalho com ele? Sim, né? Eu trabalho muito com técnica. Vai, depende, varia de cada idade. Mas, no final, dá tudo certo. É uma delícia. Eu amo de paixão o que eu faço. Vale a pena? Muito, muito. E hoje aqui, o que as pessoas aqui podem esperar dessa apresentação? Porque a gente vê que tem um público, né? Assim, grande também, que veio para poder conferir de pé. Exato. É, como eu digo, né? Realização delas. Pode ver que estão tudo pulando, né? Então, assim, o público vai esperar, sim, um show legal. Uma apresentação bem bacana, feita com muito carinho, muito amor para todos. É, como eu digo, né? É, como eu digo, né?